Tem notícia importante sobre o adversário do Grêmio. Copa 2 de Julho chegando, vamos conhecer os grupos e os times que vão participar. E as cadeiras estão sendo retiradas e teremos um Partido Norte sem cadeiras na Arena Fontenove no sábado. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia e sexto, hein? Amanhã, Bahia e Grêmio, jornada esportiva começando aí por volta das 18 horas. Eu, Antônio Jacques, lá direto da Arena Fontenove para trazer esse jogo maravilhoso, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro para vocês. Desacelerando, pedindo humildemente o seu like, porque é muito importante a sua compartilhada, a sua inscrição, para ativar o sininho, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar financeiramente o meu trabalho, o PIX está na descrição. O Valeu Demais também é uma opção e se torne membro para ajudar financeiramente. Com qualquer ajuda financeira é importante para poder ajudar as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Vamos falar da Copa 2 de Julho. A Copa 2 de Julho que começa, adivinhem, no dia 2 de Julho. A gente vai ter equipes do Brasil inteiro, seleções e tudo mais, e vai ser mais uma competição sediada na Sudésb. Então a gente tem os grupos de A a H com muita gente boa. Inclusive a seleção brasileira estará aqui em Salvador, Sub-15, com o goleiro Arthur Jampa, que é do Bahia, nessa seleção. O grupo A será sediado no Estádio Metropolitano, lá em Pituasso. E teremos a seleção brasileira, o Bolívar, o Fortaleza, a Academia Zurarte e a seleção de Centro Cé. O grupo B será sediado no centro de treinamento da Praia do Forte, em Mata de São João. Os times serão o Flamengo, a seleção de Mata, a Juazeirense, o Itabuna e a Escolinha Meninos Felizes de Itabuna. O grupo C será sediado no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. Teremos o Palmeiras, o SSA aqui de Salvador, a seleção de Lauro, Castro Alves e Santa Rita de Cássia. O grupo D será no Wet n Wild, onde teremos a Jacuipense, a seleção Sergipana, a Camassariense, Paulo Afonso e a DS Academy, lá de Vitória da Conquista. O grupo E será no centro de treinamento do Vitória ou em Simões Filho. Teremos o Vitória da Bahia, o Botafogo, o NIRB de Alagoinhas, o Leônico daqui de Salvador e o Dom Basílio. O grupo F em Feira de Santana, onde teremos o Astro, o FSA, o JW7, o Real Recôncavo de Maragogipe e o Chique Chique. O grupo G no Estádio Municipal de Cachoeira. Teremos o ABC de Natal, a seleção de Cachoeira, o CRB de Alagoas, a seleção da Barra e Rui Barbosa. O grupo H em Dias Dávila, no centro de treinamento Evaristo de Macedo e é o grupo do Bahia. O nosso grupo terá Atlético Mineiro, Maranhão, Estrela de Março e o Nápoles, fechando o grupo do Esquadrão de Aço. O Tricolor segue na sua preparação para o jogo. Mas a gente também tem arbitragem para a Bahia e Grêmio. Marcelo de Lima Henrique, do Ceará, apitará Bahia e Grêmio. Será o milésimo jogo que ele vai apitar, segundo comentário cheio de arbitragem, salvo Espínola. Em 2023, ele apitou três jogos do Bahia. O Atlético de Alagoinhas, um Bahia, dois em Alagoinhas. O Bragantino, dois Bahia, um na estreia do Brasileiro. E o Bavi, que terminou um a um. O VAR será comandado por Tiago Duarte, de Peixoto, de São Paulo. É um árbitro que é experiente. É um árbitro que já tem aí uma rodagem, uma cancha. E é um árbitro que vai tentar dar uma segurança no que se refere à arbitragem de jogo. Não teve nenhuma intercorrência em Bahia e Bragantino. O Bavi leaptou muito bem. E esse Atlético de Alagoinhas, dois a um, foi um jogo também extremamente tranquilo para o esquadrão de aço. Acredito que a arbitragem dele não nos trará nenhum tipo de problema na partida. É importante a gente sempre lembrar que o Bahia tem tido alguns problemas recorrentes na arbitragem. E aí isso é bem complicado, mas esperando em Deus que o árbitro Marcelo de Lima e Henrique façam as coisas da melhor maneira possível. Com passagens pela base do Juventude, que estava no Serrano, no Rio, onde se destacou o lateral direito do João Lucas. É mais um reforço do Bahia, sub-17, e terá contrato de três anos. Ele disputará o brasileiro da categoria, seja bem-vindo aí, João Lucas, ao esquadrão de aço. Brasileiro sub-17, que terá cobertura do canal João Bahia em loco, direto do estádio metropolitano, nos Jogos do Bahia em casa e fora de casa. A depender das transmissões de terceiros, estaremos fazendo o jogo da melhor maneira possível. Beleza? Vamos falar um pouquinho do Grêmio, tá? O Grêmio que é o adversário do Bahia e que está todo mundo meio que pensando a respeito, porque são dois confrontos muito perigosos. O confronto do brasileiro e o confronto da Copa do Brasil. O presidente do Grêmio confirma que Soares irá tratar dores do joelho com o médico na Espanha. Ele deu uma entrevista ao lado do novo vice de futebol, Alberto Guerra, e disse que o jogador, ele, o clube e o jogador, ainda discutem o momento da viagem. O Grêmio que demitiu o gerente, o vice-presidente de futebol, Paulo Calefi, e aí o Alberto Guerra deu coletiva na tarde da quinta. Ele explicou as mudanças do departamento de futebol do Grêmio e explicou a saída de Luiz Soares, que agita os bastidores do time. Ele deu a primeira, foi o primeiro manifesto dele sobre o Soares e o presidente disse que Soares pediu para se consultar com um médico particular em Barcelona para tratar de dores do joelho e o Grêmio concordou com isso. Clube e centroavante ainda discutem o momento da viagem, abrindo aspas para o vice-presidente do Grêmio. O que podemos informar é que Soares efetivamente tem uma dor no joelho. O Soares seria subestimado e se equivocado sobre o futebol brasileiro. É um campeonato muito forte, com uma logística muito pesada. Os jogos são muito competitivos. Vamos dizer que ele apanha muito e faz um esforço muito grande para jogar na sua idade. O fato é que, sim, ele gostaria de consultar com um médico em Barcelona e o Grêmio concorda. A questão que estamos vendo, qual o melhor momento para isso? Para que atenda os interesses do Grêmio, principalmente na questão da Copa do Brasil, para que possamos passar para as semifinais. O presidente garantiu que o Grêmio não recebeu nenhum contato do Inter Miami, clube que estaria interessado no Luiz Soares. Questionado sobre o Aixo Uruguai e cumpriu seu contato até o final de 2024, o mandatário descomeçou, mas disse que o Luizito está feliz em Porto Alegre. Sobre essa vontade, ele tem vontade de consultar o médico dele para saber se ainda pode desempenhar melhor o papel dele dentro de campo. São essas e outras coisas que estão acontecendo. Claro que temos que dar um desconto para o Renato, pois isso foi falado minutos antes de entrar na coletiva. O fato é que ele já vem desempenhando, jogando, fazendo gols e está feliz no Grêmio. E é isso que importa. Enquanto a gente conseguir encaixar esse momento que seja bom para o Soares e bom para o Grêmio, e quando for tempo de ele se consultar, informaremos a vocês. Ressaltou Guerra. Soares vem a Salvador que chega hoje, aqui na capital baiana, onde o time fará dois jogos seguidos. O primeiro sábado pelo Brasileirão e o segundo terça pela Copa do Brasil. Outra pauta que foi ministrada lá no Sul foi sobre o desligamento de Paulo Calef, que ocorreu um desalinhamento nas metodologias de trabalho. Abrindo aspas novamente. O fato dele ter saído não significa que está tudo errado. Obviamente que não foi por causa de atrito da imprensa que ele saiu, pois nós sabíamos do estilo e que se não fosse isso ele teria saído muito antes. Agora é um cargo que eu exerci por muitas vezes. É um moedor de carne e geralmente é um cargo de muita pressão. E às vezes de indisposição nos atrapalhamos, caímos em contradição e é natural um desalinhamento. O fato é que houve nas últimas semanas que não houve em outros. E a questão com a imprensa. Quando há esse alinhamento e começa a ser frequente, a hierarquia tem que prevalecer. O Grêmio tem comando e o Conselho de Administração atuou bastante. E aí eles falam a respeito do seu presidente que saiu do time de futebol do Grêmio. O grande lance é que a torcida do Bahia anseia muito que Soares pique a mula. Soares deseja tratar-se do joelho e voltar melhor ainda. Sob interesse do Inter Miami, o Grêmio desconversa. E assim, não sei se o Inter Miami estaria disposto a despejar um caminhão de dinheiro pelo atacante. O atacante tem desejo de atuar junto com o Leónel Messi. Acredito eu. Não é informação, é opinião. E acredito também que para além disso ir à Espanha, tratar-se com seu médico para poder voltar e desempenhar um melhor futebol. Que ele queira fazer isso logo depois do primeiro jogo da Copa do Brasil e que o Bahia saia triunfante e vença a equipe do Grêmio por um placar legal e que dê para segurar as pontas em Porto Alegre. Deixe aí o seu likezinho bolado e inscreva-se, comente. Hoje a gente vai trazer por volta das duas, três da tarde a entrevista de um jogador do Bahia que vai ser escolhido pela assessoria. Estaremos aí trazendo esse conteúdo para vocês também. Talvez uma live à noite, eu não garanto nada. O nome do peixe é Pinote. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau.